Fala Elite Maníacos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Também está tudo bem. Estou com o meu novo G4080 aqui, filho de terceirizado, né? Sou a mesma máquina terceirizada, não tem final? Tem sim, gente. Eu vou chegar em máquina de vídeo final, cliente final, né? Cliente, né? Terceira terceirizada, né? Então, a máquina aqui liga e não dá imagem e está um esquisito. Eu estou achando um esquisito, ela está ligando direto a máquina e não dá imagem. Vai consumo de 1.5, fica um tempinho depois que cai para 0.14. Eu tenho que abrir a máquina em vídeo que está acontecendo, né? Mas antes de abrir a máquina, já se inscreve no canal, já deixa o like. Se quiser ativar o sininho para receber notificações, se inscreve no canal, ativa o sininho, faça o comentário que é muito bom para ajudar o canal crescendo, né? Preciso movimentar o canal, né, gente? Vamos fazer esse canal bombar em 2021, né? A gente vai falar em 2020, é mole? Vai em 2021 porque ele merece, né? Tanto vídeo, tanto ele dedicando meu tempo para vocês, entendeu? Eu acho que merece um up, né? Então ajuda aí. Tem que melhorar também as coisas no meu canal para o robôzinho procurar também melhor, né? Porque a título, essas coisas assim, né? Mas com a ajuda de vocês também vai ajudar bastante. Então dá uma força aí. Então se quiser ver, faz isso que eu te falei. Então se inscreve no canal aí para me ajudar já, já deixa o like maroto aí para a gente, né? Se quiser virar membro do canal, membro, você que é técnico, ou você gosta, entusiasta, você gosta desse mundo de eletrônica, de reparo do notebook, tem área de membro. A área de membro, tem vídeos especiais, quase toda semana, tá? Não falta toda semana, mas quase toda semana, vídeos especiais para vocês. E até de reparo, né? E quanto você paga por isso? Menos de 8 reais por mês, né? Menos de 8 reais, hein? Então se quiser me dar uma moral amigo aqui e... Quer até pagar, vale menos que uma Coca-Cola, né? E quiser pagar... Pagar não... É... Entrar, virar membro e contribuir com o amigo aqui, né? Então vira lá que você não vai se arrepender. Se você se arrepender, é só desinscrever. Sem problema, não vou ficar magoado com você, né? Então vamos ver a máquina agora? Chega de enrolar? Então vem comigo, né? Vem comigo, vamos ver se a máquina vai... Ter reparo nessa incrível máquina antiga, mas boa, né? Ah, é a propósito. Eu vou fazer um vídeo... Falando se vale a pena ou não ter máquinas antigas, né? Então fica ligado aí que vai sair esse vídeo aí. E... Vou dar minha sincera opinião pra vocês, tá? Depois desse vídeo aqui, falar da minha opinião, Eu vou fazer um top 5 de máquinas antigas que vale a pena comprar. Vou ver as máquinas que eu tenho aqui e as máquinas que vale a pena você pegar, né? Gostou da ideia? Então... Então aguarde que esse vídeo vai sair. Chega de enrolação, vamos ver a máquina aqui agora, né? Vamos lá, então vem comigo, vem comigo. Tá aí, gente. G4080, clássica, o i320, tá? Quarta geração, provavelmente. Tá? Vamos ligar aqui a máquina. Ela tá ligando direto, ó. Já viu o que eu te bitei aqui? Vai pra 1A, ó. 1A, tá? Muito esquisito, tá? Eu ouvi o que que tá acontecendo com a sua máquina. E as vezes vai cair pra 0.14, as vezes. Vai demorar um pouquinho, mas cai. E fica nisso, tá? Não tá rodando o cu, ele... Tá? Pode tá sendo alimentado, porque o celular tá esquentando. Pode tá sendo alimentado. Pode ter alguma falha, alguma tensão, né? Que ele ia cair pra 0.14, mas não caiu agora. Ele cai. Tá? Mas agora se você estabilizou pra 1.9, então deixa, né? Então, eu vou desmontar essa máquina e vamos ver o que que já tá acontecendo com essa máquina, tá? Não dá imagem. Espero que tenha boas notícias, né? Espero que seja coisa boba, né? Agora não quer pra 0.14 não, tá? Ela rebutou. É, a máquina tá doidinha. Vamos abrir ela e ver o que tá acontecendo. Então, gente. Vamos lá, né? Vamos lá. Tá assim porque tá colada aqui a porra do deck, tá? O conector da fonte, o conector da DC jack tá colado, tá? Então é o seguinte. O DC jack, quem não sabe, é o cabo que alimenta a placa, né? Cabo interno, né? Ou o conector aqui, onde encaixa essa fonte. Olha que legal. Se antes medir a máquina, se antes medir, se antes ligar a placa, aqui ó. Essa aqui é 3V, tá? Deixa eu mudar aqui a escala. A escala aqui é pra vocês, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Que está dando 0 de resistência. Olha, em 3V. Não dá 0 de resistência 3V, 90% da chance, ó. Danificado, tá? Provavelmente, tá? E essa aqui é de 5V, tá? A resistência é bem baixinha também, ó. Deixa eu ver pra vocês. Olha a 3V também. Som PWM totalmente independente, tá? Eu vou ligar agora aqui pra vocês verem. Tá? Vou ligar aqui. Espitei a fonte. Como vocês podem ver, está espetada, tá? Vou mudar aqui a escala. Escala de tensão. Deixa eu ver se vai ligar, né? Pronto, ligou. Vocês podem ver, além de 5V, vai dar 5V. Vamos ver aqui se vai dar 5V direitinho. Vai ficar de sacanagem. 5V, tá vendo? Ali em 3V, está dando 1.70V, tá? Ó, 1.70V. Por que isso? Vamos ver. Porque tem resistência muito alta e está derrubando... O processador está com resistência muito alta, né? Muito alta não. Muito baixa, né? Está em curto e está derrubando a linha. E esse cara aqui, você está aquecendo. Esse cara aqui, ó. Deixa eu ligar aqui o terminal visor. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Vamos ver se esse cara está aquecendo. Mas é por causa da resistência da linha, tá? Olha lá. Pegando fogo, ó. Está vendo? Mas eu vou jogar uma tensão aqui. Vou jogar 3V aqui. O processador vai pegar fogo. Que é para você estar conto comigo. Tá? Ele está até aquecendo aqui, ó. Vou jogar 3V na linha. Vai pegar fogo do processador. Escuta só, hein? Eu vou me preparar aqui e mostrar pra vocês. Aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês que isso aqui vai sair. Vai me aparar rapidinho aqui, ó. Nessa área aqui. Eu vi com o termo visor, tá? E é aqui, ó. Está com problema. Vai dar mais de 5A. Vai dar quase 5A de curto ali, de amperagem. Vou mostrar aqui pra vocês primeiros, ó. 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 Olha aí, evaporando, ó. Ó a evaporação. Viro? Ó a amperagem com 2V. Surreal, né? Altíssima. Com 2,V, hein? Vamos jogar um pouquinho menos aqui. Vamos jogar com 1,5. Vamos botar um pouquinho de álcool. Vai demorar um pouquinho mais para evaporar, né? Mas vamos botar nada, né? Vamos botar aqui, né? Vamos botar aqui, né? Vamos lá, de novo. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou até diminuir, ó. 1,5. Vamos ver? Você vai evaporar com 1,5. Se funcionar, né? Agora vai, agora vai. Olha lá. Aí, ó. Viu? Viu? Com 1,V, também. 4,14. Rapaz, né? Não precisa, mas não tem que provar, né? Vou mostrar aqui no televisor também, que vai ficar um branco ali, ó. Vai ficar um amarelo, tá? Eu vou pegar muito rapidinho para vocês verem, ó. Aqui, ó. Ó. Olha lá, o amarelo, viu? O amarelo ali, ó. Viu? O amarelo bem aqui, ó. Vou mostrar de novo, né? Fica vermelho, tá? Só que eu não vou conseguir filmar e mostrar o mesmo tempo para vocês. Infelizmente, né? Vou mostrar aqui, ó. Vamos ver, ó. Ó, o amarelo ali, ó. Tá vendo? Onde é o processador, né? Então, infelizmente, camarada queimado. Não tem o que fazer, infelizmente. Virou o peso de papel a máquina. Não confesso trocar. Ainda mais terceirizado isso aqui, ó. Seus 800 a 1000 reais um processadorzinho desse aqui. Tá? E não foi nem quem queimou a linha que tá derrubando. Não tá dando 3 volts aqui. Não é porque o PWM não. É que a resistência é tão baixa, tá em curto. Tá derrubando a tensão. Tá? E ele aquece. Aquece. Não aguenta, ele aquece. Né? Porque... Ele... Acorda e arrebenta o lado mais fraco. O lado mais fraco é esse cara aqui. No PWM, né? Então é isso, gente. Infelizmente... Não tem jeito essa máquina. Pensei que podia ser uma coisa... Mais tranquila, mas... É só a gente descobre quando a gente abre a máquina, né? Infelizmente é assim a vida. Não tem o que fazer. Essa merda aqui se o processador é ruim pra cacete, né? Vendaram isso. E queimou o lado do PCH. Se fosse uma máquina terceira geração. Trocar o PCH. Problema é resolvido. Mas é que... Nem terceira geração também não trocaria também. Que... Ele não vai pagar. Geralmente não paga, né? Então é isso aí. Bem, gente. Essa máquina aqui tem duas opções, então. Tá? Ou é lixo. Ou o peso de papel. Né? É... Ou o cliente lá vai vender as peças, né? Ou... Vai botar uma placa nova, né? Porque trocar o processador... Ao meu ver não compensa. Pra mim não compensa, né? Não sei controlar pra eles lá, entendeu? Não compensa. É... Eu não compraria. Tá? Não compraria por... É um risco muito alto. A não ser que tirasse de sucata, mas ele não iria pagar o preço. Então, infelizmente é isso aí. Infelizmente essa aqui já era. Quase já. Fala, filha. Já. Não, fala. Se inscreva. Então, filha, o que as pessoas tem que fazer no canal? Dá like. Dá like, assim ó. Dá like, assim ó. Dá like. E também tem que fazer o que no canal? Se inscreva no canal. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal, né filha? E dá o like, né? Pra fazer o canal crescer, né? E a minha filha vai me visitar aqui, né? Obrigado, filha. Então é isso. Então é isso. Infelizmente o de novo não deu reparo, né? Porque... O produto tá queimado, né? Então, mas... Se você tem gostado do vídeo, deixa o like aí como você falou. E se inscreve no canal, tá? E ativa o sininho também, né? E pra ajudar o meu que fazer o canal crescer, né? Ela veio me visitar e ela foi uma criança muito alegre, né? Graças a Deus, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos pro próximo vídeo e ver se o próximo tá certo, né? Um abraço. Fui. Até mais aí. Obrigado, gente.